O São Paulo deve ter presença do goleiro Jandrei na partida desta quinta-feira contra o América Mineiro, válida pelas quartas de final da Copa do Brasil. Recuperado de um trauma nas costas, o goleiro trabalhou normalmente nesta quarta-feira, no CT da Barra Funda, e já viajou com o elenco para Belo Horizonte. A presença será definida somente amanhã, horas antes da partida, mas há otimismo pela presença de Jandrei como goleiro titular. Além do goleiro, o lateral direito Rafinha, que se recuperava de um estiramento no posterior da coxa direita, também trabalhou normalmente e já se colocou à disposição para atuar diante o América.